Estamos vendo o mundo em crise e sabemos da importância do trabalho que o negócio tem na alimentação mundial. No meu trabalho, eu abasteço, eu lubrifico, eu trabalho com preditivas de máquinas e implementos. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, por isso eu procuro sempre fazer o melhor. Eu tenho muito orgulho da minha profissão, técnico extremado de trabalho, dando apoio a todos os colaboradores nessas pandemias. E nós queremos dizer que nós estamos firme e forte aqui no Água. Eu sou muito grata em fazer parte dessa empresa. E uma das formas que todos os dias eu procuro expressar essa gratidão é honrando o meu trabalho da melhor forma possível. A manutenção é o coração do agro. Eu como mulher, eu tenho uma honra muito grande de trabalhar com máquinas, de conhecer máquinas, de conhecer peças. Estamos vendo o Brasil parando, o mundo parando. Mas nós não paramos, pois movimentamos o agro. O Brasil e o mundo não podem parar. Nós não conhecemos o agro, porque nós somos o agro. Eu movimento o agro. Eu ajudo a movimentar o agro. Nós movimentamos o agro. A gente movimenta o agro. A gente movimenta o agro.